Durante suas seis temporadas, fomos apresentados a personagens semi-lendários como Ragnar Lothbrok, Laguertha, a donzela do escudo, Rolo, Flock, Bjorn, flanco de ferro, e claro, Aivar, o sem-osso. Eu sou Beto, cronista deste canal, e hoje vamos falar a verdade sobre Aivar, os sem-ossos. Se ao final deste vídeo, você achar que merecemos um like, nós agradecemos. E se você ainda não é um peregrino em nossas fileiras, se inscreve e compartilhe com seus amigos, sejam eles cristãos ou pagãos. E agora, vamos ao vídeo. Aivar Ragnarsson Ou como era mais conhecido, Aivar, o sem-osso, ou ainda, o desossado. Nascido em 832, foi filho do famoso viking Ragnar Lothbrok, se perdeu ou foi modificado. Os poucos textos escritos sobre alguns dos maiores vikings, foram feitos pelos povos saxões, que, claro, o faziam sob seu próprio ponto de vista. Sempre retratando os vikings, como bestas sanguinárias, ou as verdadeiras crias do inferno. Assassinos que matam sem nenhum critério. Mas quando se tratava de Aivar, o sem-osso, em parte, estes escritos estavam certos, visto que seus poucos registros escritos narram atos de extrema crueldade e selvageria cometidos por ele, e como iremos ver logo adiante. Mas antes, por que Aivar era chamado de os sem-ossos? Não há especificamente informação documentada da origem da alcunha de Aivar, visto que os relatos sempre o descrevem como sendo transportado sobre um escudo por seus guerreiros, o que podemos levar a duas interpretações. Como retratado na série vikings, Aivar seria aleijado ou coxo, e dessa forma o termo sem-osso teria uma denotação de deformidade ou doença. A outra provém da forma de Aivar lutar como um berserker. Assim, a alcunha seria para denotar uma grande flexibilidade física detida pelo mesmo. Particularmente, este peregrino que vos fala, acha pouco provável de Aivar assumir uma fama de guerreiro ou mesmo de líder viking, sendo deficiente físico. Muito mais provável para uma cultura beligerante como a viking, Aivar ser um guerreiro sem igual, digna do legado de Ragnar Lothbrok. Como já dito, pouco se sabe sobre Aivar em sua terra natal, devido a ausência de registros escritos. O que se conhece dele, é que em 865, juntamente com seu irmão Abba, liderou um grande exército viking na invasão da Inglaterra pela Anglia Oriental, deixando um rastro de violência até conquistar a cidade de York em 866. Nesse mesmo período, derrotou o exército da Nortumbria e ali capturou o rei Ela, ao gós de seu pai, Ragnar Lothbrok, que fora morto em um poço de serpentes. Como vingança, Aivar aplicou no rei Ela o ritual da águia de sangue, uma das mais violentas punições vikings. A águia de sangue tratava-se de um processo de tortura, onde consistia em fazer uma incisão nas costas da vítima e com um machado separar as costelas da coluna vertebral, puxando os pulmões para fora para parecer duas asas. Todo o processo era feito com a vítima viva. Em 867, o exército de Aivar seguiu para Mércia, onde tomaram a cidade de Nortigan. Todas as tentativas de derrotarem Aivar e retomarem a cidade falharam. No fim, os Mércios pagaram tributos a Aivar para retomarem a cidade, já completamente saqueada. Em 869, Aivar conquistou a Anglia Oriental, onde também submeteu o rei Edmund ao ritual da águia de sangue. Após segmentar suas conquistas, pouco se registrou sobre o destino de Aivar. Há relatos que ele partiu para Dublin, onde lá reinou até sua morte em 878. Bem, peregrinos, espero que tenham gostado. Qualquer sugestão, crítica ou elogios, deixe em nossos comentários. E nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!